Como é bom viver onde o sol nasce primeiro, a natureza colore as ruas e a brisa refresca a alma. Onde as pessoas vivem bem, a praticidade mora ao lado e a tranquilidade é de casa. Onde a vista é poesia, os caminhos são infinitos e tudo se resolve perto. Onde o tempero seduz, a cultura impressiona e os sorrisos encantam. Como é bom viver entre desejos que tomam forma e a vida inspira a vida. Como é bom viver, João Pessoa. Moura do B. Saber vem de viver.